Gente, hoje eu estou aqui pra reagir às historinhas de Roblox, sim, estamos de volta. E será que vamos ter lacres hoje? Eu não sei, mas eu já tô aqui com a primeira historinha, então já deixa o seu like e vamos a ver o que temos aqui, né, galera? Amiga, mano, tenho uma fofoca forte para te contar. Uh, já vamos começar com fofoca, é isso mesmo, agora eu tô animada. Eu também. Conte. Então, não tem a Alícia? Alícia? Eita! Gente, levou fora! Cajacac? Eu me senti um pouco atacada agora, na vida só Alícia. Aham, sim. Gente, a jacacac, ok, nova risada. Amigos, vamos entrar num grupo. Vamos. E lá vão eles. Tanto grupo e nois. Caiu no dela. Nossa. Lá vem a duplinha de imprometido. Gente, que grosseria. Cobique rato de esgoto. Meu Deus, que isso? E você acha que... E para falar assim do meu amigo playboyzinho. Fica queita feia. Gente, vai ter treta. Você que feia com essa. Sua cara de biscoito. Cara de biscoito. Eu acho que eu nunca tinha ouvido esse tipo de xingamento. Se bem que ela não tem cara, né, gente? Ela não tem cabeça. Mas tudo bem. Eu não aguento. Do nada. Já tivemos o primeiro lacre. Quem vai ter inveja de você? Uma feiosa. Igual você. Gente, a outra até amarrou o cabelo. Já tivemos o primeiro lacre de uma. Mas temos a parte 2. Então vamos lá ver o que vai dar nessa treta. Porque a outra ali, ó. Ela já se arrumou. Ela já prendeu o cabelo. Eita, gente. O que vai acontecer? Gente, do nada. Eu acho que esse é o lacre da outra ali. Meu Deus. Gente, do nada. Do nada. Não, os lacres estão muito diferenciados aqui, né? Tão tendo umas músicas muito diferenciadas. Mas vamos continuar. Ela acha que está lacrando. Meu Deus, gente. Nossa. Gente, que isso? Meu Deus. Que treta é essa? Estou ficando nervoso. Não, acho que a pior escolha que eles fizeram hoje foram ter ido pra um grupo, né? Porque caíram logo no grupo da menina que eles não gostam. E agora eu tô numa treta ali infinita. Desde quando que sou sua amiga, não estou tembrada a flor. Debochada. Eita. Só mesmo. Se acha a boa zona, fica no seu lugar. Meu Deus. Caladinho, ratazana. Vocês são muito ruins. Fez iene drama. Eu engarota para. De drama você que se acha superior a todos sempre. Que será melhor de todos. Gente, agora... Agora ela humilhou. Ela humilhou um pouco. Ela humilhou. Nossa, eles foram embora. Ela humilhou. Gente, eu tava torcendo pra ela. Eu não sei porquê. Mas eu tava. E essa aqui humilhou que eles foram embora. Gente. Os dois riram. E fim da história. Eles ganharam ali a competição. A treta. Gente, que doideira é essa? Mas vamos lá pra próxima historinha. Meu Deus. Oi, amiga. Oi, chata. Nossa. Nossa. Nossa, eu tive a mesma reação dela. Nossa. Gente, o povo tá grosso. Hoje temos muito lacre aqui. Tô vendo isso. Drama garota. Mas. Fica calada a tua voz humilita. E outra minha best vai entrar então. Fica queita feiosa. Que isso? Mas eu não sou sua best. Não é minha best. Outra eu nunca disse isso. Nossa, gente. Eu ia embora na hora. Nossa, a menina achando que era amiga da ETzinha ali. E ela mandava essa. Nossa, gente. Já tô brava. Você já esqueceu que prometemos ser amigas até o nosso último respiro. Então, né? Sai fora de que é paranoica. E outra você é falsa. Gente, a menina é de paranoica. Mas quando você precisou, eu estava. Lá eu sempre te apoiei. Sempre te ajudei e você não tem um tempo de consideração. Por mim, eu pensei que você gostasse de mim. Mas no fundo, você só me usou. Desejo tudo de bom pra você mesmo. Você tendo me magoado muito, mas o mundo gira. Meu Deus, gente. Do nada. Textão. A menina, assim, mandou o textão mesmo pra ela. O mundo gira. Um dia você vai se arrepender das coisas que você me falou. Gente, ela lacrou sem usar músicas. Hoje o povo tá com a língua solta. Tô gostando. Um dia você vai se arrepender das coisas que você me falou. Eu me arrepender? Nunca é garota. Ninguém vai querer ser sua amiga. Não vou mais perder tempo com quem não. Merece minha amizade. Isso. Vai embora. Deixa eu sair. Menina chata, que bom o que foi mesmo. Eu quero ver. Oi, desculpa. Demora. Tudo bem. Você não vai acreditar. Ó o que a Laura falou pra mim. Ela conta o que aconteceu. Um ano depois. Eita, o que vai acontecer um ano depois? Gente, a outra vazou. Tá, pelo que eu entendi, essa outra menina é amiga também da ETzinha. Então vamos lá ver o que vai acontecer agora na parte 2. Um ano depois. Um ano depois. Então, amiga, eu não aguento mais aquela. Garota é só virei amiga dela por dó. Mentira que as duas estão falando da ETzinha. Gente, agora. Nossa, se bem que ela merece depois de ter deixado a outra lá um ano atrás, né, gente? Oi, amiga. De quem vocês estão falando? O assunto chegou. Eu, sem sua sorte, não perguntei pra você. Olha como você trata. A minha peste sua. Sem educação. Mas eu sou sua melhor amiga, não Ielia. Você é tão trouxa que achou que eu ia ser sua bestia ou em garota. Eita. Você é insuportável. Eu fui sua amiga por dar. Você tá me magoando. E daí ela não liga pra você. E isso mesmo. Não estou nem ai para você. Gente. Nossa, eu gosto muito de você, por favor. Não deixe de ser minha amiga. Não quero mais. E vaza daqui você já. Incomodou demais. Mais. Gente, a lei do retorno aqui funcionou. Meu Deus do céu. Não, eu assim, apesar de eu estar com um pouco de dó, estou com um pouco de dó. Mas eu acho que ela merecia por causa da outra amiga dela. Que ela simplesmente, né, jogou pra fora, assim, destratou. Sendo que ela gostava bastante dela. Tinha uma amizade verdadeira. Ela resolveu ficar com essa outra ali, só porque tinha Robux. Eu acho que bem feito, gente. Bem merecida. Nossa, ela foi expulsa ainda. Finalmente. Sim. Eu fui uma burra. A Lara sempre foi minha amiga de verdade. Eu, ó. Troquei e hoje eu fui trocada. Gente, esperam que tenham entendido a mensagem do vídeo. Ah, gente, que bonitinho. O vídeo tinha uma mensagem por trás. Então, nunca troquem suas amizades por amizades falsas, hein. É, fiquem de olho pra ver quem é seu amigo de verdade. Não deixem seus amigos de verdade irem embora. E é isso. Não sejam ETzinha. Vamos lá pra próxima história, gente. Gente, essa próxima historinha aqui é do YouTube. Então, vamos lá ver. O nome da historinha é como é que é? Lacris. História do Lacris. Simplesmente. Vamos ver. Olha que já tá aqui. Essa beconfeia. Gente, já começou assim? Nossa. Fala aqui, vai. Pega, pega. Seu brote, pisco. Se esconda. Se esconda. Seu colega. Eu tento te levar a sério, mas é sério. Não consigo ser um tang, mano. Mas ainda é suco de pózinho. Gente, que saudade que eu tava do look de pózinho. Já chegou lacrando. Mas ela disse que não sabe lacrar. Eita. Pra quem vocês estão torcendo, gente? Do Robux ou pra Bacon? Tô torcendo pra Bacon já, porque ela chegou lacrando. Pra Arcrelo. Minha linda, quem lacra é a praia. Eu só falo a verdade. Gente! Amei ela. Pelo menos eu sei escrever, né? Tá tendo muito lacrinha. Meu Deus, vai. Vai, vai, vai. Dá para você parar. Você que começou. Abaixa o tom, abaixa a voz. Tá latindo muito alto, nega. De nada. Tá feio ribeiro. Olha o jeito que você fala comigo, minha linda. Isso. Ai, obrigada. Eu sou linda mesmo. Isso é um jeito de falar com. Pessoas chatas igual você for. Gente, vocês estão vendo isso? Sou um jeito. Porque eu odeio falsidade. Meu Deus. Tu não sabe falar com ninguém. Sei sim. E só abrir a boca e falar. Gente. Top mil cortes. E a menina foi embora. Que viagem é essa, véi? É, gente. Eu acho que a Bey convenceu essa briga aqui, essa treta. Porque ela lacrou. Nossa, gente. Aqui teve cada resposta 10 mil patadas para dar na escola. Aquelas, né? Não deem patadas em seus amigos. Aquelas, gente. Vamos voltar para as mais historinhas agora do TikTok. Que a próxima aqui, gente. Já começa assim. Se você rir, morre. Acho que é a casa de maldição, né? Vou falar com aqueles queridos. Ou estranhos. Tem um grupinho ali. Fala zebra amarela. Se manca. Mas enfim, o que você... Eu demorei para entender. Ué, que zebra amarela. A skin da menina, gente. Receberam. Eu, Annie, posso chorar. Enfim, nada me abala. Porque eu sou a Wandinha. Eu amo. Preto. Ah, tá. Maldição daquela ali é que ela não pode chorar. Mas diz ela que ela é a Wandinha. E que ela é muito emo. Que ela ama preto. Então, ela não vai chorar. Viu? Que elas escondem as emoções. Só se for a Wandinha. Do Paraguai. Eu vou mandar a irmãzinha te pegar. Meu Deus, que medo. Ironia. Então, eu recebi que não posso pintar as unhas. Eita, como sofre, gente. A Maldição dela é que não pode pintar as unhas. Vocês aguentariam? Eu acho que eu não aguentaria. Você está triste, por que não? Pode pintar as unhas? Meu Deus, tu é muito fresca. Você não entende. Você fala que eu sou fresca. Mais ter estilo e sempre. Estar bonita e importante. Diferente de você com esse. Estilo brega. Falou a rainha da moda. Eu sou a rainha da... Meu Deus, o que está acontecendo aqui, gente? Eu só estou assistindo. E eu conheço. Então, seu bando de estranhas. Eu recebi canão P, o S, S, o R e o S, o R e o S. A intenção dele é que ele não pode respirar. Como tu está? Vivo, então? Vivi, vivi, vivendo e morrendo. Vivendo e morrendo. Morreu. 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 Gente, tadinho. Enquanto ele estava discutindo ali... Está triste, por que? Ah, é verdade. Ela não pode chorar. A bala. Fica queita, zebra. Amarela. Zebra amarela. Vai me obrigar. Ou em. Se manca. Vou é sair, desce. Grupo eu em aguentar. Essas doidas. Gente, a menina simplesmente foi embora. Sem achando mal ela. Sabe que sou uma. Hacker. Ah, menina das unhas. Gente, ela vai hackear outra. Gente, assim do nada. Só porque chamam ela de fresca. A que é essa folgada? Que isso? Será que ela tem alobux? Acho que não aquela. Roupa dela brega de pobre. Chegou a menina milionária. Tem um milhão de robux. Gente, eu já estou até vendo. Sim, mulher. Enquanto isso. A feira aquelas garotas se acham demais mais. Ó, estou falando. Elas sabem que sou trilionaria. Trilionária. Do mato vai ver. Arrasa, amiga. Eita, que ela está hackeando. Será que tem parte 3? Acho que eu não tenho a parte 3, gente. É, eu não tenho a parte 3. Mas eu espero que a conta faça a parte 3. Ou talvez não tenha achado. Mas vamos lá ver a nossa última historinha aqui, gente. Já começa assim. Ah, meu pai não quer me dar robux. Então vamos lá, gente. Que tem um ETzinho aqui. Muito bravo. Não quer me dar robux. Vou ir falar com meus amigos. Ixi. Será que alguém vai dar robux para ela? Oi, pobres. Nossa. Todos dizem oi. Mano, CS acredita aqui. Quem e esse menino de blusa? Vermelha. Então, Luisa, esse é o meu amigo. João. Amigo, sei. Pelo visto, está pobre de robux. De novo. Gente, o bullying com ela. Se me dar robux. Espera, meu pai está me. Chamando. Todos dizem tensão arteria bom. Será que vem os robux aí, galera? Sim. Voltei. Meu pai mudou de ideia em mim. Deu 300 trilhões de robux. Gente. Meu Deus. Do nada. Do nada. Que pais são esses que dão trilhões de robux? Só nas histórias de Roblox mesmo. E que se for na vida real, se a gente for tentar pedir, não dão, não. Ok, lá vai ela se trocar. Voltei. O que acharam da minha nova roupa? Linda. Linda perfeita. Luisa, vamos ser amigos e tals. Você parece ser tão legal e tals. Aí você pode me dar robux. E ali, ó. Ali, ó. Interesseiro, gente. Não precisou falar muita coisa. É uma frase. Simplesmente já sabemos quem é o interesseiro aqui da história. O público decide. O público decide. Luisa deve aceitar ser amiga de João ou não. E aí, gente. Comenta aí nos comentários se ela deve ser amiga dele ou não. Eu voto não, né. Porque ele é interesseiro. Só quer saber dos robux dela. Mas vamos lá ver que já tem a parte 2 aqui. Claro que não você é um interesseiro. Ela não aceitou. Não sou, não. Eu só tô sendo gentil, sua chata. Nossa, eu vou começar a brigar. Chata. Vai começar. Vai ter briga. Aí que raiva. Gente, ela tá com um chinelo nele. É isso mesmo? Pera aí. Deixa eu ver isso de novo. Ela tá com um chinelo. Quem tá acontecendo? Por que você fez isso com o meu chinelo? Pior, ela pegou o chinelo da outra. União Europeia quem mandou jogar em mim. Afergente esse menino é. Muito chato alguém. Expulsa ele do grupo. Eu até expulsaram, mas. Ele é meu amigo, não vou fazer isso. Além do mas quem mandou você jogar o chinelo nele. Ai, gente, eu acho que estão errados. Os amigos dela não estão vendo. Ninguém tava percebendo que ele ia interessar o que é a Robux dela. Mano, CS chato. Juro que o tenho não dá para. Suporta ver o CS, meu Deus. Ai, meu Deus. Mano, meu cabelo tensão, arteria fede. Do nada tacaram o ovo. Ah, menino. O que que tá acontecendo? Ela tava ali mó revoltada. E você acha que ia ficar cheiroso? Logico que não, nem só estou falando. Ai, gente, deixa de briga. Infaltiu. Boa gente. Aff. Amigo é como um irmão. Do nada, ó. Tá cantando ali. Capa, 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 que solte. Então desculpa aí por quase ter caído o interesseiro. Está bom. Vamos ser amigos, Alias. Tá, agora. Amigo e como um irmão, pois mora no... Então, gente, chega de palhaçada. Ah, pera. Ela vai ser amiga dele, então? Eu não sei. Mesmo ela voltando à amizade, eu acho muito sus, muito suspeita. Ela vai ter que ficar de olho, né? Porque esse menino aí, eu não fui com a cara dele. Vocês também? Porque eu não fui. Vamos vir jogar Brookhaven. Todos dizem, tensão arteria bom. Fim. E todos foram felizes para sempre, gente. Como todas as historinhas de Roblox que tem um final feliz. Mas, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E se vocês querem mais historinhas de Roblox, comentem aí. E compartilhe para todos os seus amigos para eu saber que vocês gostam desses vídeos. Então é isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso. Com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é. Pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram. Arroba loja Natasha Panda Para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo pandástico. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí